Homenageado deste ano no prêmio a Sorianos de Artes Plásticas, Mário Ronald ganhou uma exposição retrospectiva no Margs. Os resultados de uma carreira de mais de 40 anos dedicados ao desenho, incluindo pinturas, fotografias e livros de artista. Pela primeira vez o gaúcho Mário Ronald vê sua produção ganhar uma amostra retrospectiva. É uma aventura e também é um processo que eu não posso evitar de avaliar o que foi feito. São mais de 30 anos de trabalho. Então, à medida que eu vou vendo esses trabalhos, eu vou recuperando a memória da época em que foram feitos. Quando se faz uma exposição individual de um artista que já tem uma longa carreira, quase praticamente quatro anos, e nós temos, a gente pôde acompanhar uma parte disso, metade pelo menos dessa carreira, um pouquinho mais do que a metade. Então, ela facilita um pouco o trabalho, mas eu acho que o desafio maior de uma exposição dessa seria apresentar essa carreira, que tem fases pontuais, que pode ser entendida, para que as pessoas que conhecem o trabalho dele, as pessoas do meio artístico, colecionadores, artísticas, possam perceber isso, e também o público de museu, o público que gosta de arte, que não acompanha, que possa entrar numa exposição retrospectiva grande, bem grande, de um artista importante, e possa entender, compreender um pouco como é a evolução da linguagem do artista. Eu acho que eu não teria conscientizado isso, trazido ao nível do racional, se não fosse o trabalho do José Francisco Alves. E tornou bastante claro para mim como é que o meu trabalho funciona no decorrer das décadas, no decorrer do tempo. A exposição contém os primeiros estudos, passa por pinturas multicoloridas, peças em preto e branco sobre rona, e chega a maquetes produzidas em softwares. Nesta variedade produtiva, alguns elementos são constantes, como a questão geométrica e o diálogo com a arte pop. As obras do Mário Ronald, elas podem ser entendidas, pelo viés pop, uma boa parte do trabalho do artista. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção é essa questão um pouco de uma ética que ele tem, da questão do desenho, com o seu próprio trabalho, e como é que ele desdobra isso ao longo do tempo, até chegar no século XXI e manter uma coerência, a partir da questão do desenho, como é que ele se incorpora da fotografia, se apropria ou mesmo utiliza a foto como expressão própria. A exposição também procura mostrar como percebe-se isso em um artista. São quase 200 obras divididas em quatro segmentos, que representam as diferentes fases da trajetória do artista. No século XXI, por exemplo, seu interesse se voltou muito para a arte digital. Aqui nesta sala nós podemos ver essa produção recente, inclusive uma série inédita. São 17 painéis, nós estamos mostrando oito painéis, e foram feitos bastante recentemente. Começou uma brincadeira, uma curiosidade minha de estudar os cenários dos afrescos do Giotto. E, de repente, eu percebi que eu tinha um ensaio visual. E, quando eu mostrei para o José Francisco, o José Francisco ficou bastante motivado, gostou muito, disse que queria que estivesse na exposição. Seria uma coisa interessante de mostrar de primeira mão, como, vamos dizer assim, como ponto, o final da amostra. Os museus que têm a sua base, o próprio acervo, para, a partir dele, realizar sua política museológica, ele também interfere positivamente no meio artístico quando ele propicia preencher certas lacunas da historiografia da arte. O Mário Ronald, na área do desenho, um pouco a questão de pintura, também livros de artista, é uma lacuna que merece ser preenchida na historiografia. E, nesse aspecto, é uma exposição bastante aguardada. Uma adaptação teatral de Caio Fernando Abreu apresenta uma noite na vida de um travesti. A peça Uma Flor de Dama tem em direção de Silvério Pereira, que protagoniza o espetáculo. E é com ele que conversamos agora. Olá, bem-vindo mais uma vez ao programa, Silvério. Tudo bem? Tudo ótimo. Silvério é de Fortaleza, né? Isso. Mas já está morando há algum tempo aqui em Porto Alegre, fez residência artística aqui com grupos locais. Vamos recuperar um pouco essa história, né, para quem ainda não te conhece. Ah, então, eu vim para cá em janeiro de 2013. Me encantei pela cidade, conheci vários artistas que me interessaram bastante, assim, dialogar, conversar, fazer um intercâmbio. Dentre eles, a Gisebel De Carli, da Santa Estação, a Patrícia Fagundes, da Rústica, com quem eu também acabei trabalhando num novo espetáculo e tal. E acabei ficando mais tempo, assim. A residência era de seis meses e eu já estou há um ano e três meses entre indas e vindas de Fortaleza para Porto Alegre. Sim. Além do trabalho, né, propriamente com o teatro, também tem uma pesquisa, né, Silveira? Como ela funciona? Sim. É, o Coletivo Artístico As Travestidas é uma pesquisa que hoje vai muito para além do teatro. Assim, hoje a gente tem trabalhos no teatro, no cinema, na publicidade, na fotografia, na música. Então, é uma série de outros trabalhos artísticos de diversas áreas também das artes. E é uma pesquisa sobre o universo trans, assim, o transformismo, a travesti, a transexualidade, tentando fazer mudar um pouco a cabeça da sociedade sobre o que elas sabem, o que realmente elas entendem sobre isso. Então, a gente tenta um pouco esclarecer. Às vezes a gente condena pela condição de vida, de estar vendo na esquina, mas não sabe exatamente qual é a história até chegar na esquina. a gente sabe pontos, coisas muito pontuais, mas qual é a história realmente dessas meninas. E aí é isso que a gente tenta com o trabalho. Tudo isso começou com essa peça, né, lá em 2002. Como foi, partiu do texto do Caio Fernando Abreu, da tua pesquisa, o que veio antes? É, eu morava numa comunidade onde eu convivia com umas travestis e elas se relacionavam com os caras na noite. E durante o dia elas sofriam muita discriminação dos próprios caras com quem elas se relacionavam. Isso me deixava muito preocupado. E aí, como eu fazia teatro, e eu fazia teatro dentro de um trabalho que é o teatro como instrumento de transformação social, eu ficava me perguntando como fazer para que a sociedade também começasse a pensar isso, começasse a se questionar e tal, e tentar um pouco ajudar a esclarecer essas coisas. E aí o Flor de Dama vem nesse sentido. Eu peguei o conto do Caio, e aí fiz essa adaptação, e aí fiquei dois anos entrevistando, visitando transformistas, indo ver shows, indo para as ruas ver as meninas trabalhando. E aí essas histórias eu fui pegando e injetando o texto acabou virando uma espécie de esponja, porque aí eu fui injetando esses fatos reais, e aí construí uma nova dramaturgia, que é o que originou o Flor de Dama. Legal. Agora o Caio Fernando Abreu é uma referência, enfim, inspirou todo esse universo dessa montagem? Sim, sim. Inclusive, não foi só o único trabalho que eu fiz do Caio. Na verdade, eu acabei montando, além desse espetáculo, eu acabei fazendo mais outros nove contos do Caio, enquanto Skets, que é um espetáculo de curta duração. Inclusive, recentemente, já estou com outro ator aqui na cidade, que eu estou dirigindo ele num conto do Caio, que é o Terça-feira Gorda. Então, o Caio sempre me inspira bastante. Eu costumo dizer que eu sou ator, mas eu não sei falar as coisas, aí eu uso o Caio, que já escreve também, que fala também, para tentar fazer o meu discurso da melhor forma possível. Legal. Para a gente falar um pouco do enredo de Uma Flor de Dama, só atua no palco, conta tantas vidas, mas acaba tudo convergindo para um personagem? Como funciona? No caso do Flor de Dama, diferente desse meu último trabalho, que é o BR Trans, que foi feito aqui, que o BR tem sim várias histórias que eu vou contando. O Flor de Dama não, é só uma história, que é a história dessa travesti, que é a Gisele, e ela está sentada. O público é convidado, e eu digo convidado mesmo, porque o espetáculo tem uma coisa meio de locação de cinema. O público vê ela no camarim, se arrumando, vê ela fazendo um show numa boate, depois vê ela se prostituindo na rua, vê ela sentada num bar, e no fim, ela em casa, no seu banheiro, se desnudando, e mostrando realmente quem ela é de verdade. E aí o público acompanha essa noite, desde o momento em que ela sai do camarim, até voltar para casa e passar por esse bar. E aí o ponto forte é esse bar, onde ela senta com um jovem, e ela conversa sobre amor, sobre política, sobre HIV, sobre preconceito, sobre família, sobre educação, religião, então ela vai expurgar uma série de coisas que inquietam ela, e que eu acredito também que inquietam muita gente. Sim. Bom, há mais de 10 anos em cartaz com essa peça, como tem sido a recepção? Já rodou o Brasil com essa peça? Sim, rodamos bastante, e aí está dentro do palco giratório, tem sido muito fundamental, muito bacana, e eu aproveito aqui para agradecer imensamente ao Brasil do Sul, porque de todo o circuito que a gente está fazendo, foi o Sesc que nos permitiu viajar por sete cidades do interior, que a gente conseguiu conhecer o Rio Grande do Sul, ver como as pessoas reagem diante dessa história, dessa criatura e tal, do preconceito que existe também no interior, e aí é muito bonito assim, passar pelas cidades e ver depois o público debatendo e falando que realmente a cidade precisa de mais espaço, precisa dessa discussão, e as pessoas elogiando, inclusive, a iniciativa do Sesc de levar um espetáculo com essa coragem, com essa temática para o interior. Sim, bom, é um tema que gera um debate grande, enfim, curiosidade, conta para a gente como que é ter esse contato com o público, conversar, tem histórias que já aconteceram interessantes? Sim, e tudo é muito material para mim, sabe? Essa viagem que a gente fez hoje está fazendo 20 dias que a gente estava pelo interior, e eu vi coisas assim, uma mãe que assistiu a peça e veio chorando no final do debate dizendo que ah, meu filho se assumiu gay recentemente e as minhas amigas não querem mais falar comigo, não querem mais falar com meu filho e eu optei que eu não vou mais falar com elas porque eu quero a felicidade do meu filho, eu vou lutar por ele e tal. E outras histórias também de violência, uma travesti que foi assassinada em São Leopoldo e quando voltou para a cidade dela na tal, que é em Camacuã, o hospital não atendeu como deveria ser atendida e ela acabou falecendo em poucas horas, mas aí a cidade toda se mobilizou para o enterro, vestiu ela de mulher porque ela queria ser enterrada assim e a cidade acompanhou o enterro, então assim, foram várias histórias que me comoveram bastante pelo interior e que com certeza será material para novos processos que vierem. Legal, boas histórias. Obrigado pela presença aqui e bom espetáculo, né? Hoje, a partir das 8 horas da noite, uma flor de dama na sala Álvaro Moreira na Avenida Érico Veríssimo 307. Obrigado, Silveiro. Obrigado também. Encerramos a Estação Cultura de hoje com uma atração internacional. A banda inglesa Uriah Hip faz show em Porto Alegre na semana que vem. O grupo que despontou no final dos anos 60 tornou-se um dos grandes nomes do rádio rock e se apresenta no Teatro do Bourbon Country na próxima terça-feira. Um bom final de semana, tchau e até a próxima!